Olha só gente, teve uma menina que postou aí no comentário se eu já fiz tapete de talagaço, acho que ela é nova no canal Aí eu tô fazendo esse vídeo especialmente pra ela e também pra fazer minha propaganda, né? E escuta, gente, fazer tapete de talagaço é a coisa mais fácil do mundo, vicia e é gostosinho Nesse meio tempo que o meu vídeo tava postando, que é o vídeo da lanterna, testa Eu levantei, arrumei banheiro, arrumei casa, porque demora a postar 5 megas só, sabe? Fui na cozinha, deu um jeito, levantei minha filha da cama e aquelas coisas todas, né? Achei a minha fita métrica, cadê ela? Achei a minha fita métrica e eu sou, gente, eu xingo pra caramba, eu costumo falar que eu sou fodona Ninguém acredita que eu xinga assim, né? Eu sou fodona, sou fodona Aqui, gente, travado Travado, olha aqui, deixa eu botar na câmera Travado 9 centímetros, eu corto no olho, gente Então tá bom, aí esse vídeo eu tô fazendo pra continuar falando, gente Meu canal é o canal do Silvio Santos Ai, o que é dinheiro, o que é dinheiro É um jeito de vocês ganharem dinheiro, é um jeito de eu ganhar dinheiro também Então, nesse tempo que eu tava fazendo as coisas, eu ainda sentei aqui Porque é viciativo Sentei e fiz essa carreirinha aqui, só esse pedacinho aqui Gente, é muito rápido, cara E esse aqui ainda é a sobra do barbante do outro tapete, quer dizer Eu comei 3 barbantes, fiz 3 tapetes O pequenininho que tá ali no banheiro, que ele tá todo esquisitinho Vou pegar pra vocês, tá? Rapidinho Dá licença, Estela, tá com o pé do meu tapete Aí, gente, olha aqui a voz da experiência Ai, ele tá tão sujinho, finge que não tão vendo Olha a voz da experiência A voz da experiência é o seguinte Eu gostei de fazer esse, gastei bastante barbante Eu cortei ele com 12 Então ele tá bem cheio, tem que lavar Ai, deixa eu botar ele pra lá Tem que lavar, muita poeira aqui nessa casa Voltando, né Esse zigue-zague vai e vem É pra ficar dinâmico Voltando, aí eu fiz o tapete grande Que eu fiz o leilão Só uma pessoa, ele deu um lance, né, de 100 reais Mas ela não confirmou Cadê ele, hein, Estela, o tapete? Tá na bolsa Tá na bolsa Vou pegar pra vocês Bolsa Tá no quarto No quarto Aqui, gente Olha o tapete Eu falo pra vocês que se vocês pegarem firme Dá pra fazer um tapete desse numa semana O preço dele em real é 150 reais Mas quem dá, né, gente? Ai, meu Deus, sai da bolsa Quem dá 150 reais nesse tapete? Então, olha a belezura do tapete, gente E ele vai crescendo Vai crescendo E vai crescendo Ele tem 1,40m Gente, a talagaça, quando você compra, ela tem 1,60m de largura Então, eu achei um lugar que vende 30cm de talagaça Eu não acho válido, tá? Eu acho válido comprar, tipo, 50cm Aí você compra 60cm Pra dar diferença na hora de fazer a bainha Aí compra 60cm, faz a bainha 60cm acho que é muito Tipo 55cm, né? Um pra cada lado Sai mais ou menos Tá ruim de fazer conta Dobra 1 pra cá Dobra 1 pra cá Vai ficar 52cm Né? Gente, lindo o tapete Tá à venda Eu tô esperando o comprador Tá? E a venda, gente Tá no online Nossa, eu vendo muita coisa via online Eu não preciso nem sair de casa E sai, hein? Porque as minhas crentes Mesmo que eu fiz novas aqui Ficam desesperadas Quando eu digo Que não vou vender não, hein? Porque eu tô procurando vendedora Pra tá indo lá Levando pra ela Elas ficam desesperadas Porque aqui Eles fazem tanta unha Não sei porquê Faz tanta unha São tantas rodinhas Tanto salão de beleza Gente, eu vim pro campo sortido E aí toda semana Elas compram de 10 a 20 cartelas Toda semana Faz a conta Tá bom, tá, gente? Então por isso que eu vou voltar Pros adesivos Eu dei esse pause Essa pausa, né? Pra poder falar do tapete que eu fiz Então olha só Três barbantes Cadê? Até aqui, ó Tá aqui ainda Vou terminar Isso aqui ainda vai assombrar Mas eu quero fazer um vermelho Eu quero fazer um bege Eu quero fazer um puxão todo assim Eu quero fazer pra vender E pra mim Quer dizer, desesperada, né? Amor! Nem percebi Desesperada Porque viciativo Eu até comprei um kit Com quatro agulhas Comprei um kit Com quatro agulhas Não sei onde que eu coloquei, não Eu acho que eu vou me despedindo De vocês Cadê o kit? Gente Chinatau Chinatau Os chineses inventam cada coisa Então eles fizeram isso aqui Eu comprei Amei Olha aqui Eu comprei Veio quatro Já sumiu uma aqui no sofá Que eu tava fazendo Olha isso, gente E comprei por seis Seis reais Sendo que uma agulha Tu compra por oito, né? Quer dizer É muita benção Aqui em Cabo Frio Beijo pra vocês Minhas vizinhas de Cabo Frio E espero agora Que vocês entrem em contato Pelo zap Quem quer Quem dá mais Quem dá mais É o leilão do tapete Que eu tô fazendo Pra vender o tapete Que eu tô querendo Bater esse valor De cento e cinquenta reais, né? Levando em consideração Que é trinta o frete Então a oferta melhor Tapete vendido Beijo pra vocês